E a operação fecha a residência onde funcionava rinha de galo e clínica clandestina. Nesse terreno, ele tinha galos machucados e presos em gaiolas. Sabe onde foi que aconteceu isso? No bairro Vila Irmã Dulce. Abraça aí para o nenê! Obrigada, nenê, pelo carinho da audiência! Um abraço aí para a Adriana, um abraço aí para a dona de esterro, aí na Vila Irmã Dulce, zona sul de Teresina. E olha, os proprietários foram autuados por crime ambiental. Quem vai dar detalhes para a gente sobre essa ocorrência é o coronel comandante da Polícia Ambiental aqui do estado do Piauí, Carlos Teixeira. Bom dia, comandante! Conte aí para a gente sobre esta ocorrência. Bom dia! O Batalhão de Polícia Ambiental, junto com a Força-Tarefa da Secretaria de Segurança e o 17º Batalhão, realizou na manhã de ontem uma operação onde culminou com o estouro de um local onde foram encontradas armas e também funcionava uma rinha de galo. Então, pelos objetos encontrados, serviam para utilizar uns maus tratos aos galos que eram colocados nas brigas de rinhas. Foi encontrado o tambor também, que caracteriza a rinha de galo.